Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não, quero não, eu preciso proteger meu coração, eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão, tenho medo de embarcar noutra ilusão, tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço, antes que eu me enlouquece, caia nos teus braços, não me tente desse jeito, pare com esse jogo, senão vou me queimar no teu fogo, se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fraca e você é demais, se não for por amor, pare de provocar meu coração, já sofri, já chorei e disse eu não quero mais, me diga que não vai brincar, se me disser que é por amor, eu vou te eu não quero mais, se não for por amor, eu vou te amar eu não quero mais, se não for por amor, eu vou te amar eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão tenho medo de embarcar noutra ilusão, tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço antes que eu me enlouquece, caia nos teus braços não me tente desse jeito, pare com esse jogo, se não vou me queimar no teu fogo, se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fraca e você é demais, se não for por amor, pare de provocar meu coração, já sofri, já chorei e disse eu não, brilhante e falso, eu não quero mais, me diga que não vai brincar, se me disser que é por amor, eu vou te amar se me disser que é por amor, eu vou te amar